Seja bem-vindo. Este é o canal Sou Direito. Você sabe qual é a organização dos poderes? Veja agora quais são eles. Poder Legislativo. O Poder Legislativo é o responsável por discutir e criar as leis que devem regulamentar o Estado e a sociedade. Cláusulas pétreas são textos constitucionais que não podem ser extintos ou reduzidos. O Poder Legislativo tem também a função de fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Poder Executivo. Poder Executivo. A Constituição aponta que o Poder Executivo no âmbito federal é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem a função de dirimir os litígios que lhe são apresentados pela aplicação da lei ao caso concreto. O Judiciário, dos três poderes, é o único que funciona apenas quando provocado. Os demais poderes podem e devem tomar a iniciativa de promover as atividades de sua responsabilidade. O Judiciário, todavia, só atua na solução de litígios. Quando estes lhe são propostos. O Brasil adota o sistema denominado Civil Law, continental ou germânico. É o sistema adotado pelos países da Europa continental e baseia-se na solução dos litígios tendo como fonte primária a lei. A lei é chamada de fonte primária do direito. A Constituição estabelece duas formas de controle que podem ser exercidos pelo Judiciário. O concentrado e o difuso. Se você gostou do conteúdo deixe o seu like. Ative o sininho para receber mais vídeo como este. Obrigado, e até a próxima.